E aí, pessoal? Hoje eu vou falar aqui do filme A Queda ou FAO, que é de 2022, que foi bem criticado, na verdade, só que levando em conta que ele é uma produção ali independente e teve um baixíssimo orçamento, ele tá um filme bem interessante até. Claro que tem alguns problemas que eu até achei nos comentários ali no YouTube, e várias estratégias que as gurias podiam ter usado ali pra ter chamado o socorro que elas precisavam. Mas, ao mesmo tempo, eu achei bem interessante o filme, ele acerta em algumas coisas. Eu até admirei, assim, que o Jeffrey Dean Morgan tá nesse filme, já que, no meu ver, ele é um ator famoso e é um filme bem desconhecido, né? Mas eu consegui, assim, sentir os nervos na flor da pele, foi uma coisa mais... Deu pra experimentar outros sentimentos também, não foi aquela coisa boba, aquela coisa, assim, que tu vê aqui, que tá muito idiota, que acontece nesses filmes, né? Então, a gente tem aqui um plot que duas amigas resolvem subir 600 metros numa torre, que é uma torre enferrujada de rádio remota lá no meio do deserto, e aconteceu ali uma catástrofe com uma delas que deixou ela, assim, super traumatizada e ela não queria mais participar aí dessas subidas, né? Mas a amiga resolve fazer a cabeça dela e dar no que dá. Mas eu achei bem surpreendente, assim, eu não achei um filme ruim de nenhuma maneira, assim. Não é um filme maravilhoso, mas também não é um filme ruim.